Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Multipesca Sérrimar E hoje fazer uma pescaria no bairro Vila Nova, conhecido como Dedo Grosso Uma lateral da rodovia do Arroz E vamos atrás da traíra, vamos dar uma focada em isca de fundo Principalmente na Rocket Bait da GMA Vai eu e o meu grande amigo de Jaraguá do Sul, Márcio Bom dia pessoal E aí vamos ver o que a gente vai conseguir tirar lá hoje pra mostrar pra vocês aí Espero que vocês gostem e se puder tá seguindo a gente aí no canal pra dar aquela força Curtindo, compartilhando, grande abraço, valeu! Fala aí pessoal, chegamos agora na lagoa aqui Lagoa bem grande, é uma lagoa particular Porém, no fim de semana, se vir conversar com o senhor aqui Às vezes ele libera pra pescar, cobra uma taxinha, é claro Mas só pra pescar e soltar aí Daqui a pouco a gente mostra mais pra vocês Ô Márcio Se tu quiser começar de superfície, show de bola Mas se tu quiser já começar com a... Vou começar com essa aqui Ah, aí tu vai moer Eu vou até mudar de cor pra não pegar a mesma cor que tua Pra não dar... Ele que pegava aquele jergueu amarelo-limão Rocket Bait GMA As iscas do seu Antônio aí Que funcionam bem na nossa região aqui Ali, ó O Márcio já tá com a dele montada Já com um acessório a mais aqui Né? Isso aqui é tudo montado lá pela Multipesca Tá? Ele já vai aqui com o anzol 4 barra 0 Vai ficar show de bola Preta Ela é um preto com glitter Aí que legal Vamos botar aqui embaixo aqui pra ver Aqui Vem Tá com o anzol 4 barra 0 Aurea O Bocuda O Bocuda O que é isso? Aí, ó Mais uma Bocuda agora na cor preta A traíra A traíra A traíra A traíra A traíra A traíra É É Sabe bater foto? Não Ah, achei que ia bater uma foto pro tio aqui A ré Quer bater uma foto com ela? Não, eu não consigo Tu não conchega, coisa linda Opa, vamos tirar ela aqui Aí, vamos largar mais uma Aqui Foi embora Vamos ver se não engana o bicho lá naquele canto Opa Opa, guri Uma parada Uma parada Bonita Aí, ó Mais uma Mais uma Vamos largar mais essa aqui Vai lá, guri Vai embora Vamos lá, ó É GMA? Não, é GMA junto com a A SF aqui, ó Aí Aí o bicho Segura aí Segura aqui que eu já pego Só tira ela da boca ali Só tira ela da boca ali que Piu no olho, às vezes eu já falo Segura Segura Foi A consciência dela Vamos agora botar a charutinha da Alligator Fish Vamos ver como é que vai se comportar também Bota o chuminho junto com o bicho Bota o downshot de 2 gramas Aí Tá pronto Vamos botar ela pra ver Ok Ok Ela arremessa muito mais Ó O que eu te falei Ó Primeiro arremesso dela Marcio Pequeninha Vamos tirar ela rapidinho Pra não juliar Pra ela voltar já Vai lá Vai lá Amiguinho Opa! Vem, guria! E aí, Marcos? E aí, eu... Vamos devolver a bicha aqui. Vamos tirar ela com o anzol da boca dela aqui. E vamos soltar essa amiguinha aqui. Vai lá, amiguinha. Vou embora. Ó, estreia da minha vara caimã. 17 libras. Aí, ó. Aí, a isca nova da GMA. Nem nome tem, ó. O Marcos já tá pescando com ela, ó. Coisa linda, hein, Marcião? Vamos ver. Marcos, Marcos. Traz aqui, vem aqui, Marcos. Dá um arremesso com força aqui, por cima, aqui, ó. Nessa lateral aqui, pegando essa lateral aqui, ó. Aqui, ó. Pegando aqui, ó. Comendo ela aqui, ó. Bem reto aqui, ó. Ela vai ter tranca. Daí, tu vai sentindo naquilo que eu te falei. Aí, aí, aí. Isso, meu. Deixa afundar bem. Vamos fazer um dublê nós dois daqui agora. É peixe, não? Aqui, é. Hum, guri. Ah, foi pro pau. Sai, guri. Sai. Opa. Não, mas tinha, cara. Aí, ó. Peguei agora na verdinha, ela me tomou... Aí, Marcia. Isso aí mesmo, Marcia. Já deixa, deixa lá. Aqui, vamos largar ela. Perdi a minha... Minha risca verdinha. Era limão ou era essa verde escura? Verde escura. Agora, vamos lá. A traíra me levou... O meu Rocket Bait verde. Vamos colocar agora, fazer o teste da azul. A verde, a gente já viu que funciona muito bem. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue enganar alguma coisa. Ó. Ah, perdi. Na caída de novo, rapaz. Vamos dar uma passada por fora dessa tranca aqui. Vamos ver. Vamos tentar arrancar isso aqui que está atrapalhando aqui. Vamos ver por fora dessa tranca. Vamos ver se... Vamos ver. Opa, 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 ai soltou, soltou, vamos ver se ela volta. Opa, agora tem outra aqui, aqui guria, ai piquinote, essa aqui, vamos lá, vai embora, avisa para a mãe que tem visita em casa, manda vir aqui, vamos mais uma vez, vamos ver, eu perdi uma que eu acho que era maior no meio lá, vamos ver se ela cria coragem de novo. Opa, vamos ver se entra mais alguma coisa aqui nesse meio. Anomei lá, acho que é um pacu. A vantagem de trabalhar com esse tipo de isca aqui, que tu pode jogar as vezes em cima da tranca mesmo, vou fazer agora, vou arremessar lá no meio da tranca. Olha lá, eu vou deixar dar uma passadinha ali, quando sair da estrutura, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue enganar alguma coisa nessa direção aqui. E veio outra, eu falei. Eu falei. Vamos guria, tá show. Aí. Aí, ó, mais uma. Mais uma bichinha. Olha lá mesmo, lá onde é que a coruja dorme. E aí, ó, mais uma bichinha. Tem que achar elas, ó, Márcio. Pô, Bielas estão mais pra lá hoje. É, aqui no galinheiro, ali nesse lado ali, é um lugar que geralmente bate muitas. Aqui, aqui, na chegada, rapaz. Aí, ó, mudamos de cor. Não teve. Não teve escolha, ela pegou mesmo. Tem que olhar? É, aí, ó. Mais uma vez, aí, ó. Vamos largar a bichinha aqui. Opa, vai embora, guria. Vamos trabalhar lá perto dos patos lá, vamos ver. A traíra é incrível. Tem dia que ela tá comendo muito bem. Ó, bateu e saiu. Bateu e largou. E tem dia que elas estão manhosas. Hoje, opa. Ó lá, ó. Correndo com ela na boca, ó. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Falei que ela tava correndo com ela na boca, ó. Eu falei, rapaz. Escapou aqui, mas deu show a guria. Aí sim. Ó, atravessado aqui. Opa, bateu na saída. Ô, guria. Vem, guriazinho. Não adianta se bater toda, fazer nervoso. Vem. Vem. Uh, guria. Ah, gorducha. Mais uma gorducha. Mais uma gorducha. Aí, a coisa linda. Mais uma na GMA. Que elas não perdoam essas à toa. Tão bem gordas, Márcio. Vamos largar essa bichinha aqui. Pegou no céu da boca dela. Vamos largar. Ela vai lá, guria. Vai embora. Vamos lá.